Música Governo continua a dia lançamento da implementação do programa Sexta Básica. Governo e o Ministério coordenam o assunto econômico no Ministério do Turismo e Comércio na Indústria continua adiante a implementação do programa Sexta Básica Fase da Rua Knien na Comunidade de Sira Território Nacional. Antes, o governante Iracne prometeu ao povo que lançou o fulano abril, mas ela realiza, não declara muda, fale mais e início fulano, mas ela tornou fulano claro se o que realiza na fatin. Há uma reunião do Conselho do Ministro Extraordinário e o Palácio Governo de Ili, segundo ano, o Ministro do Turismo, Comércio e Indústria José do Carmo da Silva declara tanto atacar o programa Sexta Básica se lança e fulano, mas ela foi a força de data fixo. Na declaração anterior, sim, o Ministro do Ministério do Asso Econômico, nós temos o Ministro do MTCI, sim, para dar a declaração se lança, mas ela está se balando, mas ela está se resolve, mas ela está se lança, mas ela está se lança, mas ela está se lança, mas ela está se lança. O problema, sim, o problema é o balão e as questões de aprovisionamento do balão, é que precisaria de questões legais do balão. Com certeza, fixo, ainda não é, com certeza. a gente se lança, e a gente tem o balão, se for a gente lança bem, mas com certeza a gente lança fulano. Implementação do Programa Sexta Básica Fase de Ruag, para a Comunidade de Sira e o Território Nacional, o Governo prevê orçamento Tocumwal Nulo e Orçamento Geral Estado, TINANEM. Implementação do Programa Sexta Básica Fase de Ruag, se responsabiliza o Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, na Secretaria de Estado Cooperativa. Agustin da Costa, Jacinto Fuga, GEMEN.